Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada, nosso encontro diário tradicional de fé, busca, devoção a Deus Entrega plena a presença do Altíssimo, como é bom ter você por aqui, como é bom ter a sua companhia Nesse tempo onde a gente recebe milhares de testemunhos, milhares de depoimentos sobre livramento, poder, unção É muito bom ter você aqui e o meu coração se alegra pela oportunidade de nos unirmos para clamar ao Todo-Poderoso Quem clama destrava a alma, quem clama alcança o sobrenatural, quem clama vive o impossível Então por favor, já vai deixando aqui no chat o seu pedido de oração, a sua batalha, o que está acontecendo na sua vida Aquilo que tem perturbado o teu coração, nós vamos rasgar o coração aqui buscando ao Senhor Eu sei que Ele vai nos ouvir, Ele sempre ouve, Ele sempre está perto E o meu coração, o meu desejo é que Deus de fato toque em você Um toque de Jesus muda absolutamente todas as coisas, todas as coisas Você que está a primeira vez aqui no Clamor da Madrugada, seja muito bem-vindo Esse clamor acontece todos os dias, segunda a segunda-feira, todos os dias Clamando ao Todo-Poderoso por milagre, provisão, porta aberta, resgate E eu tenho certeza que as boas mãos de Deus vão de fato alcançar você Alcançar sua alma, alcançar seu espírito Que o Senhor possa te direcionar a um novo nível de compreensão, de paz e de esperança Eu quero ler com você um texto muito importante Um texto muito lido, muito pregado E ele é tão necessário porque ele é um remédio nos dias de loucura, de angústia Eu quero falar com vocês sobre a capacidade de ter um descanso na alma Um descanso nas emoções É muito importante ter essa pausa A gente algumas vezes está tão obstinado por algumas coisas Que a gente acaba não olhando para si E não dá atenção aos sinais que o corpo está dando Que a alma está dando, que o espírito está dando E a gente está tão obstinado por algo Que a gente simplesmente vai atropelando tudo e todos Mas sem descansar Você não cumpre o propósito O descanso é tão importante Que a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia Se o próprio Deus, sendo perfeito Dono de toda autoridade e poder Descansou Quem dirá nós Que somos falhos limitados e pequenos O descanso, ele não é um capricho E uma alma que não descansa É uma alma que tende a fazer muita bobagem O diabo, ele é o mestre das ilusões Satanás é o especialista Em criar um mundo imaginário De caos De mentira De transtorno E se eu e você não temos a convicção De quem Deus é De quem Ele está no controle É muito provável Que a gente vai começar a perder Muitas e muitas oportunidades De crescer e desenvolver Olha o que diz a Bíblia Em Mateus 11, 28 Venham a mim Todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu darei descanso a vocês Tomem sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para suas almas Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é leve É um convite Para todos os que estão cansados E sobrecarregados Virem até Jesus E virem do jeito que estão Nosso maior problema É achar que Para Jesus nos aceitar A gente precisa Fazer algo Além de ir até Ele Não Coloca uma coisa na sua cabeça O homem não tem o poder De mudar a si mesmo O homem não tem o poder De transformar a si mesmo Toda transformação Ela advém Da presença de Deus A única coisa que Deus exige de você É que dentro do seu livre-arbítrio Você dê permissão a Ele tocar O grande desafio Não é Olhar Para o teu erro E para o teu pecado E para a tua falha E para o teu vício E lidar com Ele Não, não O teu desafio é no meio dessa sujeira Cai em si Como o filho pródigo Fala E diz assim Eu voltarei para a casa do pai Eu voltarei O trabalho pesado Quem faz é Deus A libertação Quem faz é Deus O descanso Quem produz É a presença de Deus E a nós Cabe A confiança De que aquele que começou a obra Vai completá-la Deus tem descanso para você Agora Você tem que ir a Ele Romanos 8.1 Diz que não há condenação Alguma Para os que estão em Cristo Jesus E de verdade Eu não sei o que te prende Mas eu sei o que te solta Há uma presença que pode descansar você E é um descanso Para a alma Que você nunca viu Muito além de remédio Muito além de tapinha nos ombros Muito além de medicina É um descanso Que vem do Criador Daquele que me fez Que conhece minha estrutura Que conhece quem eu sou Sabe as minhas necessidades Meus desejos E de uma forma sobrenatural Sobrenatural Ele simplesmente coloca no nosso coração A força e o vigor Para que a gente avance Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor O Senhor que zela por todos nós O Senhor que zela por nossa alma O Senhor que zela pelo nosso espírito O Senhor que cuida das nossas emoções E impregna o nosso ser De uma forma tão poderosa Tão maravilhosa Que nós nem conseguimos De fato Imaginar Eu quero orar por você Você que está exausto Cansado Dizendo Pastor Olha Eu não estou vivendo Eu estou sobrevivendo Eu estou empurrando os dias Eu não me sinto produtivo Eu não me sinto capaz Eu não me sinto agregador As coisas vão acontecendo E eu só vou reagindo Ao que acontece Em vez de gerar reações Eu apenas Reajo De uma forma adequada Para sobreviver mais um dia Mas Deus não te fez Só para sobreviver Ao dia de hoje Existem Atitudes Existem Situações Que você precisa se entregar Existem posicionamentos Vitais Para que a sua vida avance E só um descanso em Deus Vai fazer você recuperar a energia E seguir em frente Crendo que o Senhor pode Todas as coisas Deus pode absolutamente tudo Deus pode transformar você Transformar a sua vida Transformar o seu coração Transformar a sua alma Liga teu pensamento No trono da graça agora Pai bendito Pai amado Eu entro na tua presença Com toda a minha fé E a minha esperança Unido Com pessoas Irmãos Espalhados pelos quatro cantos Deste planeta Meu Deus Graças à internet E à inteligência Que tu deste aos homens Nós podemos nos unir Espalhados Geograficamente Por várias regiões Mas a mesma fé O mesmo propósito O mesmo Deus O mesmo Senhor O mesmo Pai Senhor Eu quero orar Contra todo o cansaço Todo o cansaço Que tem oprimido pessoas Oprimido a vida Dos teus filhos Cansaços que tem Trazido Desgostos Improdutividade Ó Espírito Santo de Deus Tua é a glória Teu é o poder E a tua manifestação É a razão da nossa vida A tua manifestação É a razão do nosso ser Nós te bendizemos Nós te adoramos Pai E em ti A vida Em ti A cura Em ti A provisão Em ti Milagres Acontecem Em ti Meu Deus E meu Pai O impossível Acontece E eu creio Eu creio No teu poder Eu creio Na tua unção Eu creio Na tua glória Pai Eu creio Senhor Que o teu nome É exaltado O teu nome É glorificado Espíritos de morte Espíritos de ruína Espíritos de destruição Vocês não vão reinar Vocês não podem reinar Porque maior é o nome de Jesus Eu quero orar por essa pessoa Pai Eu quero apresentar As minhas ovelhas Eu quero apresentar os irmãos Que estão aqui No clamor da madrugada comigo Que tem todos os dias Destinado esse tempo De orar Refletir na tua palavra Todo o embaraço Toda a situação Que está drenando energia A paz Trazendo um peso Um fardo Ó Deus O teu jugo é suave O teu fardo é leve É assim A tua palavra ensina E nós queremos Em nome de Jesus Arrancar Destruir Ó Deus Todo o império Da maldade Declaramos Pai A tua glória O teu poder A tua unção Quebre as cadeias Pai Eu te peço Em nome de Jesus Aquilo que nós Não podemos fazer Mas tu podes O Senhor pode libertar O Senhor pode restaurar O Senhor pode vivificar O Senhor pode trazer esperança O Senhor pode trazer paixão Fé O Senhor pode trazer unção Pai O teu nome é glorificado E em teu nome Todas as nações serão benditas Pai querido Pai amado Eu te imploro Meu Deus Muda histórias Muda trajetórias Muda Senhor Aquilo que pra nós É impossível Pai Um descanso Que venha de dentro pra fora Incircunstancial Não importa o tamanho do vazio Não importa o tamanho do buraco Pai Oh, um descanso das emoções Todos os pensamentos Que estão aí A Deus pulsando Tentando trazer desequilíbrios Decisões precipitadas Mas em nome de Jesus Eu me levanto agora E declaro Satanás Você não tem poder Você não pode Você não vai Você não vai impregnar Suas patas sujas Na vida desta pessoa Oh, eu clamo por proteção Eu clamo por uma blindagem mental Emocional O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Principados Potestades Obras das trevas Vocês não podem permanecer Vocês não vão permanecer Porque maior é aquele que nos criou Maior é aquele que tem poder e autoridade em suas mãos E em teu nome Pai bendito Em teu nome Pai amado Eu creio Eu creio no poder do teu nome Eu creio na autoridade do teu nome E do alto da cabeça A planta dos pés Eu declaro renovo Eu declaro poder Eu declaro unção Eu declaro glória e graça Pai eu apresento cada pedido de oração Feito aqui no chat Meu Deus Cada situação Impossível Aos olhos dos homens Impossível Senhor Para a medicina Impossível Senhor Para todos Eu clamo Pai Eu clamo pela tua intervenção Eu clamo pelo teu milagre Eu clamo pela tua provisão Oh Pai querido Oh Pai amado Pai bendito Eu clamo Pai Porque em ti a vida Em ti a poder Em ti a autoridade Em ti o mal não vai tocar O mal não vai tocar Porque o Senhor é fiel O Senhor é poderoso O Senhor é maravilhoso Pai E eu te bendigo Nesta madrugada Pedindo Senhor A tua mão de poder Cada uma dessas situações Meu Deus Livra Livra das patas sujas do diabo Livra do inferno Livra da maldade Livra dos opróbrios Livra das ruínas Livra meu Pai Porque tu és poderoso Tu és fiel Tu és eterno E em ti não há dano Em ti não há luto Pai Eu clamo 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 por poder Clamo por unção Clamo pela manifestação Da tua glória Clamo pela manifestação Da tua graça Oh Espírito Santo de Deus Que o teu bálsamo de gileade Toque agora Bálsamo curador Bálsamo de oportunidade Bálsamo de vida Eu imploro Pai Tanto para as emoções Que haja um descanso Como para cada pedido de oração Feito aqui no chat Eu clamo pela tua intervenção Eu clamo pelo teu amor Eu clamo pela tua fidelidade Pai querido Eu clamo porque em ti Em ti tudo é possível Todas as coisas são possíveis E eu sei que o Senhor nos ouve E eu sei que o Senhor nos vê E eu sei que o Senhor é sensível A nossa dor Sensível a nossa agonia E eu sei que o Senhor tem palavras de vida eterna Para todos nós Pai Eu apresento a vida de cada um deles Em nome de Jesus Ore comigo a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoe as nossas dívidas Assim como perdoamos os nossos devedores Não nos deixeis cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém 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 E graças a Deus Não esqueça de deixar seu like De compartilhar essa oração Com alguém que você ama Que o Senhor te abençoe Tenha uma quinta-feira Be Power De milagres Às oito horas tem culto ao vivo na Líria Você não pode perder Ó Beijo no seu coração Até a próxima